Líder do grupo B contra o último colocado do grupo A. Mas quem achou que seria um passeio do Goiás não viu isso. Um jogo preso no meio campo. Esquerdinha tentou o chute, mas o goleiro Otávio estava em todas. O Grêmio Anápolis, quando tinha alguma chance, não sabia aproveitar. Depois da tabela entre Esquerdinha e Davi, Otávio defendeu o chute. O segundo tempo começou mais agitado, com o Eric logo aos 17 segundos. Depois ele girou bonito, tirando a zaga e acertou a trave. Felipe Menezes também participou. E depois da tabela, bateu em cima do goleiro. Se estava difícil com a bola rolando, Felipe Menezes sofreu falta e cobrou com categoria. Colocou no ângulo. O goleiro ficou só olhando. 1 a 0 Goiás. Eric avançou pela esquerda e tocou para a esquerdinha na direita, que perdeu a oportunidade. Um placar magrinho. E apesar de não ter sido uma grande atuação esmeraldina, o Goiás chega à terceira vitória seguida e continua liderando o grupo B. Cada oportunidade que eu tiver, seja na Serrinha ou fora, eu vou tentar aproveitar. Fazendo gol ou não, acho que a gente tem que contribuir. Hoje foi com gol e eu fico feliz por a gente poder sair vitorioso. O importante é valorizar essa vitória, valorizar esses três pontos, porque é fundamental que a gente vença em casa, mesmo com dificuldade, mesmo tendo que driblar todas as adversidades, é importante a gente vencer, ainda mais nessa fase da competição. O Grêmio Anápolis lamentou a dificuldade ofensiva, mas valorizou a eficiência na defesa. A gente ficou muito bem, taticamente. O Goiás teve muitas dificuldades, até em relação a termos de trabalho, volume de jogo e finalização, eles criaram muito mais oportunidade contra o Atlético do que contra a gente.